Muito obrigado Em 2003, eu comecei a crescer muito espontâneamente, brincando com amigos, e eu disse na época que não vou cortar meu cabelo até que Liverpool ganha a Liga. E agora é 2014 e espero que isso vai materializar esse ano. Bom, minha esperança é para que Liverpool estareia a vencedor de 11 jogos até 14 jogos. Isso significa que Liverpool vai levantar o trofé e Steven Gerrard fazendo isso, e eu finalmente cortei meu cabelo. E, claro, eu gostaria de experimentar isso em Anfield. E, digamos, para ter algum dia de sonho para que Steven Gerrard fazia isso.